Olá pessoal, cá estamos para mais uma review, hoje finalmente um bocadinho de tempo para falar sobre as icónicas La Sportiva Ultra Raptor. Quem é que já não ouviu falar, quem é que já não teve umas ou quem é que já não viu alguém com umas Ultra Raptor, ou seja, modelo que já existe desde 2013 e irá continuar a existir, pois é um modelo que identifica muito a essência do que é La Sportiva, um produto que existe há muitos, muitos anos e identifica bem o que é a marca, ou seja, a robustez, a polivalência, estamos aqui a falar sempre das Ultra Raptor. Começa então, como sempre, a falar das características do produto e no final explicar para quem e para o que é que elas estão idealizadas. O upper pode não parecer, mas tem um air mesh, um tecido air mesh bastante fino, ou seja, penso que dá para ver aqui pela imagem, um tecido bastante fino e respirável, mas depois todo este tecido, todo este air mesh coberto com enormes camadas protetoras, ou seja, na frente uma biqueira de borracha muito forte, de forma a dar boa resistência e ao mesmo tempo proteção na zona dos dedos, toda a lateral da sapatilha coberta com esta camada de pele, também de forma a dar muito mais resistência ao produto e depois estas zonas de plástico em V para dar melhor estrutura e suporte na zona do peito do pé, ou seja, internamente e exteriormente estas zonas de plástico amarradas ao tecido para termos mais estrutura. Cá atrás também uma enorme placa de plástico na zona do calcanhar e Aquiles também para dar estrutura. Reparem como não é fácil o pé sair para fora do que é a estrutura da sapatilha devido a esta placa de plástico e depois aqui aberta em U para não causar demasiada pressão no Aquiles. Outro fator que os adeptos do Ultra Raptor mais gostam nelas é o forro do calcanhar, ou seja, não é, aqui é forrada a pele 100% natural, não é naquela esponja que é habitualmente os forros das sapatilhas, não, este forro do calcanhar é revestido a pele o que lhe dá muito mais resistência e durabilidade e também maior conforto por ser aqui em pele 100% natural. Passámos então para falar do amortecimento, este EVA chamado de Memlex, ou seja, o que é conhecido já nos Acaixa, nos Akira, nos Mutante, ou seja, este amortecimento esteva de forma a dar conforto, mas sem ser demasiado rígido, nem demasiado esponjoso, de forma a termos bom conforto e proteção durante muitos e longos quilómetros e durante muitas horas. Inseridos também aqui dentro da entressola temos aqui identificada verde esta placa anti-torsão, reparem como não é fácil mover esta zona do meio do pé, esta placa anti-torsão dá-lhe maior segurança, maior estabilidade, também há a sola, de forma a não se torcer com facilidade e depois temos a sola, um dos seus pontos mais fortes com os adeptos do Ultra Raptor, todos eles identificam que é a sola com o Friction White, ou seja, o Friction XF, a borracha mais macia e aderente da LAS Sportiva, que dá enorme segurança, enorme tração em qualquer tipo de superfície que seja mais difícil a nível de escorregar aqui com as Ultra Raptor, estão sempre seguros, os tacos, pequenos tacos depois também eles desenhados com o sistema Impact Brake System, melhor tração a descer, a travar e depois também boa tração a sair na transição da passada. Uma sapatilha até com um rocker bastante prominente, ou seja, com um rocker muito aceitável, mas por aquilo que eu falei já dá para perceber que é uma sapatilha muito estruturada uma sapatilha para ritmos extremamente lentos, por norma recomendo a pessoas que tenham bastante peso para cima de 85, 90 kg, onde gostam de correr trail running, mas no seu ritmo, nas suas calmas e também por norma que sejam terrenos mais difíceis e agrestos, ou seja, as Ultra Raptors são para correr nos trilhos de cabras, não são propriamente para andar a correr em estradões rápidos, não são para andar em zonas bastante agrestos, bastante difíceis e toda esta estrutura, toda esta proteção é para isso mesmo para zonas muito, muito agrestos, de forma a termos maior robustez, maior proteção e polivalência nesse tipo de trilhos. Normalmente, opá, costumo dizer, Serra da Freita, Serra do Jerez, trilhos, ou seja, muito sujos, muito agrestos e lá está, a resistência desta Raptor é boa para esse tipo de terreno, claro que depois com a evolução da modalidade saíram outros modelos, como por exemplo, dentro da Marcos Acaixa, agora o Jacal, que lá está também para longas distâncias, mas mais leves, com maior agilidade, mas, opá, para quem não quer ter um ritmo tão prestativo, quem gosta de fazer as provas pela conclusão da mesma, ou seja, ir conforme as sensações, nunca vai a correr rápido, a Ultra Raptor é sempre a ter em conta, é um produto muito resistente e para quem lá está a privilegia, a durabilidade, a robustez, a polivalência, está aqui uma excelente referência, dizer que é uma sapatilha que no número 42 pesa 375 gramas, lá está, muito peso, 8 milímetros de drop, 30 milímetros atrás, 22 milímetros à frente, e com um PVP de 145,99€, que fazemos por 124,99€, de momento. Esta é uma das coisas da nova coleção, eu penso que o produto está tudo mais ou menos explicado, sobre as características dele, para quem é que ele está idealizado, mas já sabem, qualquer dúvida é perguntar, nós estamos cá para responder, voltamos em breve com um novo review, até lá, um grande abraço.